Olá, pessoal! Estamos aqui comentando, falando, discutindo, corrigindo algumas questões do Enem. Inclusive, peço que se inscrevam no nosso canal no YouTube Enem por Matheus Prado. Lá você tem todas as questões, enfim, tudo comentado, bem mais prático. E peço que curtam esse vídeo também, tá? Pessoal, eu tenho aqui uma questão que é uma campanha do inverno, que no título está dizendo se no inverno é difícil acordar, imagine dormir, ou seja, é como se fosse uma campanha do agasalho, tá? Essa é a ideia desse texto, já falei para vocês, olhem a fonte, tentem extrair o objetivo desse texto, para que ele foi escrito, qual que é a mensagem principal dele também, não só a função, mas também o tema principal, tá? E mais do que isso, a função social desse texto, tá? Você tem isso, você responde tudo no Enem. E não é diferente aqui, tá? Ele quer dizer o quê? Que o produtor de anúncio publicitário, ele se utiliza do quê? Dos recursos imagéticos e não imagéticos, ou seja, verbais e não verbais. É o básico da publicidade, já falei isso para vocês. E isso realmente é recorrente nos textos publicitados. E a ideia qual é? Persuadir o seu leitor, né? E ele fala que entre os recursos argumentativos, tá? Mobilizados pelo autor para obter a adesão do público a essa campanha que eu comentei, que provavelmente é uma campanha de agasalho, destaca-se nesse texto, ok. Bem, se destaca aqui, com certeza, a letra E, né, pessoal? O jogo de palavras entre acordar e dormir, o que relativiza o problema do leitor em relação aos necessitados. Ou seja, quem está agasalhadinho está bem, ele está preocupado em acordar no frio. Mas, na verdade, quando ele muda para dormir, a gente automaticamente se mobiliza para a questão de quem está desagasalhado, tá, gente? É isso, portanto, letra E. Pessoal, acesse em www.guienem.org.br para mais materiais também. Obrigada, tchau, tchau!